Pessoal, hoje vamos falar sobre a cura dos problemas cardíacos e de brinde a cura de doenças crônicas como icterícia, cálculos renais e úlceras. Onde contaremos a história de um homem que se viu entre a vida e a morte por carregar consigo essas enfermidades. E por uma decisão que ele tomou em sua vida, ele se curou em um período de 3 meses. Vamos falar de Lester Leveson, talvez muitos podem conhecê-lo, pois ele é o pai do método Sedona. Conhecendo a sua história, você poderá comparar algumas atitudes e pensamentos que Lester tinha com as que você possa estar tendo no momento e começar o seu processo de cura hoje mesmo. Então se você sofre algum desses problemas de saúde que foram citados aqui, este vídeo é para você. Agora se não, com certeza você conhece alguém que precisa se curar, assim como Lester Leveson se curou. Então já compartilhe o vídeo com essa pessoa. Meu nome é Diane Valerie, este é o nosso canal Universo e os Sonhos. Se você conhece e gosta dos nossos vídeos, deixe seu like, se inscreva caso ainda não for inscrito e vamos para o vídeo. Lester Leveson Lester Leveson era físico e engenheiro. Realizou com sucesso diversos negócios, restaurantes madeireiras, petroleiras, construtoras imobiliárias. Ele morava em Nova York e sua vida girava principalmente em torno de seus relacionamentos com mulheres e seus empreendimentos comerciais. Sempre foi um homem esperto, estava sempre no quadro de honra. No entanto, em 1952, aos 42 anos, após sofrer seu segundo ataque cardíaco, Lester Leveson se viu à beira da morte. Como ele também sofria de várias doenças crônicas, como essas já citadas, icterícia, cálculos renais e úlcera, o médico o mandou para casa para morrer. Mas Lester, não querendo sucumbir à sentença de morte decretada por seu médico, começou a avaliar seriamente e questionar seu propósito de vida. Depois de um período de três meses, ele não só conseguiu se livrar de tudo que estava atrapalhando sua liberdade, mas todos os seus problemas de saúde desapareceram. Lester encontrou uma maneira de ser um homem imensamente feliz e desenvolver poderes que nem sabia que existia. E ele conseguiu tudo isso sem ter recebido qualquer tipo de instrução e orientação. O texto seguinte é um dos seus escritos autobiográficos não publicados, posto à nossa disposição por Harry Dowskin, aluno de Leveson há 18 anos e agora um continuador do trabalho de seu professor. Encontrava-me numa situação extrema. Tinha-me dito para não dar um único passo a não ser que fosse absolutamente necessário, pois se o fizesse era provável que a qualquer momento eu caísse morto. Foi terrível, aterrador, ser subitamente informado de que eu não podia fazer nada, quando tinha sido um homem tão ativo durante toda a minha vida. Foi horripilante. Foi apanhado por um medo intenso de morrer. Vivi com este sentimento durante dias. Passei por um período de verdadeiro pavor, depressão, como um redemoninho. Um período em que tudo girava. Fiquei dominado pelo terror de morrer ou de me tornar inválido para o resto da minha vida. O que me impedia de fazer o que quer que fosse. Como é que eu tomaria então conta de tudo e de mim próprio? Sentir que essa tal vida não valia a pena ser vivida. E isso levou-me a fazer uma determinação muito séria. Ou obtinha as respostas que eu procurava, ou acabava eu mesmo com a minha vida. Não ia deixar que um ataque cardíaco tratasse do assunto. Além disso, eu podia fazê-lo facilmente, pois tinha morfina que os médicos me davam para as cólicas renais. Após vários dias, sendo dominado pelo medo de morrer, apercebi-me subitamente. Bem, eu ainda estou vivo. Enquanto eu estiver vivo, há esperança. Enquanto eu estiver vivo, talvez consiga sair disso. O que eu faço? Desesperado e ao mesmo tempo, com um veemente desejo de não morrer, comecei a perguntar-me. Quem eu sou? O que é este mundo? Qual é a minha relação com este mundo? O que eu quero ganhar com isso? A felicidade? Bem, o que é felicidade? Para ser amado. Mas há pessoas que me amam. Conheço várias mulheres muito atraentes, bonitas, encantadoras e inteligentes que me amam. Tenho também o afeto dos meus amigos. E, no entanto, estou muito infeliz. Tive a sensação de que a coisa mais intimamente ligada à felicidade era o amor. Assim comecei a rever e reviver as minhas últimas relações amorosas, olhando para os episódios que me tinham dado um pouco de felicidade. Comecei a extrair e dissecar cada um dos pontos altos do amor. E, de repente, tive a sensação de que os momentos mais felizes eram aqueles em que eu era a pessoa que amava. Lembro-me de um pôr do sol quente, agradável e belo, quando estava acampado nas montanhas com a Virgínia. Deitados na relva, olhamos para o céu e eu pus meu braço à sua volta. O Nirvana, a suprema perfeição da felicidade, era a realidade daquele momento. Que felicidade foi amar a Virgínia assim? Que maravilha! O contato com a natureza, que pôr do sol perfeito! Compreendi, então, que a causa da felicidade era o amor que eu sentia por ela, não a beleza do lugar. Então, imediatamente, desviei a minha atenção para a outra parte. Foi maravilhoso quando ela me amou. Lembrei-me do momento em que, publicamente, aquela mulher bonita e encantadora tinha me dado a sua aprovação e tinha dito a todos que me amavam. Lembrando-me disto, sentir que receber a sua aprovação foi muito agradável, mas tive a impressão de que não era tão importante como o que tinha descoberto alguns segundos antes. Não foi um sentimento duradouro, foi uma alegria momentânea. E para poder sentir essa alegria continuamente, ela teria de continuar a repetir-me a mesma coisa. Portanto, o bem-estar momentâneo do ego em sentir-se elogiado não foi tão extraordinário como a sensação de amá-la. Quando a amava, sentia-me feliz. Quando ela me amava, no entanto, só tinha momentos de felicidade se me sentisse afirmado pela sua aprovação. Os dias de meditação que se seguiram revelaram gradualmente que eu estava absolutamente certo e eu era mais feliz quando a amava do que quando momentaneamente o meu ego se sentia satisfeito porque ela me amava. O seu amor por mim deu-me um prazer momentâneo que exigiu dela uma constante demonstração desse amor. E amá-la, por outro lado, foi uma felicidade constante. Cheguei à conclusão de que sentir-se feliz era equivalente a sentir amor. E isso significava que se eu fosse capaz de fazer crescer o meu amor, a minha felicidade também cresceria. Este foi o primeiro vislumbre que tive da origem do sentimento de felicidade e foi uma descoberta surpreendente. Disse então a mim próprio Ei, se esta é a chave da felicidade, o que descobri não tem preço. Cavei do passado, um após o outro, em que pensei em amar uma mulher. E descobri que era encantador e bondoso para as mulheres, porque queria que elas me amassem. Percebi que se tratava de puro egoísmo. Isso não era amor. Isso era querer que o meu ego se sentisse afirmado. Estava sempre a rever incidentes do passado. E sempre que via que não havia amor em mim, mudava o sentimento para amar aquela pessoa. Em vez de querer que aquela pessoa fizesse algo por mim, substitui-o pelo sentimento de querer fazer algo por ela. Continuei a fazer isso até que não houvesse mais nenhum incidente para agir. Senti-me mais livre e, por causa disso, a minha mente achou mais fácil de se concentrar. Perguntei-me, o que é a minha mente? O que é a inteligência? De repente, com um flash, uma imagem dos carrinhos de choque num parque de diversões, tão difíceis de dirigir, que se chocam continuamente uns com os outros, veio à minha cabeça. Todos eles recebem a sua energia através de uma vara que liga cada carro à estrutura metálica que se estende acima deles. E essa eletricidade simbolizava a inteligência total e a energia do universo, que através de uma conduta, desceu para mim e para todas as outras pessoas, e que utilizamos à medida que colocamos o nosso pé no acelerador. Cada condutor leva tanta energia e inteligência quanto quiser, através desse cabo de ligação, mas conduz o seu carro às cegas, colidindo com os outros carros, colidindo, colidindo e colidindo. Fui mais fundo nisso. Tive então a revelação de que tudo o que aconteceu tinha um pensamento anterior e que nunca antes tinha relacionado o pensamento e o acontecimento, por causa do elemento tempo que existia entre os dois. Quando compreendi que tudo o que me tinha acontecido tinha sido precedido por um pensamento, um pensamento antes do acontecimento, percebi que podia assumir o controle. Ou seja, podia determinar conscientemente tudo o que me ia acontecer. E acima de tudo, percebi que eu era o responsável por tudo o que tinha me acontecido, porque sempre pensei que o mundo estava a aproveitar-se de mim. Percebi que toda a minha vida anterior, todo o esforço tremendo para ganhar dinheiro e o fracasso depois, era o resultado da minha forma de pensar. Descobrir isso me deu uma grande liberdade. O conhecimento de que eu não era uma vítima do mundo. Foi uma descoberta indescritível. Eu estava muito doente quando a minha busca começou. Eu tinha um pé na cova e no momento em que eu percebi que a minha forma de pensar era a causa do que me estava a acontecer, percebi imediatamente que o meu corpo, do queixo aos pés, estava em perfeitas condições. Instantaneamente eu sabia que estava em perfeitas condições. Eu sabia que as lesões e aderências no meu intestino devido às perfurações de úlceras já não existiam. Eu sabia que tudo dentro do meu corpo estava a funcionar perfeitamente. E assim foi. Descobri que a minha felicidade era proporcional ao meu amor sentido. Descobri que a minha maneira de pensar era a causa de tudo o que me aconteceu na vida. Deu-me uma liberdade cada vez maior. Liberdade das compulsões inconscientes que me fizeram sentir obrigado a trabalhar, obrigado a ganhar dinheiro, a ter mulheres. Liberdade do sentimento de que agora era capaz de decidir o meu destino, capaz de controlar o meu mundo, capaz de organizar o meu ambiente à minha medida. Essa nova liberdade aliviou de tal forma o meu fardo interior que senti que não precisava fazer nada. Além disso, a nova felicidade que eu estava experimentando era tão maravilhosa. Sentia uma alegria que nunca soube que existia, nunca tinha imaginado que a felicidade pudesse ser tão extraordinária. Eu decidi, se isso é tão extraordinário, não vou desistir até o fim. Eu não fazia ideia de que uma pessoa pudesse ser tão feliz. Por isso, dei mais um passo na minha investigação para descobrir como estender essa felicidade. Levei a minha mudança de atitude em relação ao amor um passo mais longe. Imaginei que a mulher que eu mais amava era casada com um dos meus amigos, ou com o homem com que eu menos queria vê-la casada. E me sentia feliz pela sua felicidade de estarem juntos. Considerei que este era o extremo do amor. O novo sentimento que estava a experimentar na minha vida continuaria a crescer. Tentei ir um passo mais alto e fui ainda mais alto. Depois pensei, mais uma vez, que tinha atingido o ponto mais alto. Apesar de tudo, continuei a ascender. Ao contemplar a fonte de energia e inteligência, descobri que ambas estavam disponíveis em quantidade ilimitada. E que para que viesse até mim, precisava simplesmente de me libertar de todas as compulsões e inibições de todos os enredos e complexos. Percebi que ao longo da minha vida, essa energia, essa força tinha sido aprisionada. E que tudo o que eu tinha que fazer era levantar as madeiras que estavam bloqueando o meu caminho. Que eram os meus complexos e compulsões. E foi isso que eu fiz. Ao soltar os meus laços, removi as madeiras e permiti que a energia infinita fluísse. Quando comecei o meu inquérito, eu era um homem absolutamente materialista. Um materialista convicto. Para mim, a única coisa real era o que podia perceber com os meus sentidos. O que podia tocar. O mundo, tal como eu o entendia, era tão sólido como concreto. E quando as minhas descobertas me revelaram que o mundo era apenas um produto da minha mente. Que o pensamento determinava toda a matéria. Ou seja, que a matéria não tinha inteligência. Mas que a nossa inteligência determinava a matéria. E tudo o que estava relacionado com ela. Quando me percebi que o sentimento de solidez que tinha anteriormente. Não era mais do que o pensamento. As minhas fundações fortes e sólidas. O trabalho que eu tinha cuidadosamente erguido durante 20 anos. Começou a desmoronar-se. Percebi que as minhas únicas limitações eram aquelas que eu aceitei. Assim, ao tentar descobrir quem eu era. E ao procurar o eu ilimitado que tinha vislumbrado por um momento. Tive a percepção do eu extraordinário e ilimitado que eu sou. Ao perceber isso, disse imediatamente a mim mesmo. Bem, eu não sou este corpo limitado como pensava. Não sou esta mente cheia de limitações que pensava que era. E depois livrei-me de todas as limitações do corpo. E de quase todas as limitações da mente. Dizendo apenas. Não sou isso. Estas foram as minhas palavras. De repente era óbvio para mim que eu não era o corpo. E a mente que sempre imaginava ser. Vi claramente. Nada mais. Deixei de me identificar com o corpo. E ao fazê-lo, percebi que a minha qualidade de ser era a qualidade de ser de tudo o que existe. E fez identificar com cada ser, cada pessoa e mesmo cada objeto neste universo. Dessa forma, foi-se um fim para sempre à separação. E ao caos infernal que a separação gera. Tudo na vida se abriu para mim. Quero dizer, eu compreendi tudo. A realidade simples é que somos seres infinitos. Aos quais sobrepusemos conceitos de limitação. E sofremos presos dentro dessas limitações que aceitamos na nossa vida. Como se fossem reais. Sofremos porque essas limitações são contrárias à nossa natureza básica. Que é a liberdade total. A vida antes dessa experiência e a vida depois dela eram como duas pontas de um fio. Antes, a vida era simplesmente depressão profunda. Grande infelicidade e doença. Depois, era felicidade e serenidade indescritível. A vida tornou-se tão bela e tão harmoniosa que cada dia tudo acontecia com perfeição mágica. Como conduzia pela cidade de Nova York, raramente encontrei um sinal vermelho. Quando eu estava prestes a estacionar meu carro, alguém por vezes mais do que uma pessoa parava e até saía do passeio para me dizer como manobrar. Havia taxistas vendo que eu procurava um lugar de estacionamento, me davam seu lugar. Depois de terem feito, não perceberam porque o tinha feito. Houve mesmo polícias que me deram o espaço onde estavam estacionados. Depois também não compreenderam a razão. Mas eu sabia que eles se sentiam bem por terem feito aquilo. E eles continuaram a ajudar-me. Se eu entrasse numa loja de departamentos, o vendedor não se esforçaria para me servir. Ou se eu encomendasse um determinado prato num restaurante e depois mudasse de ideia, a garçonete trazia-me este último prato. Mesmo que eu não tivesse lhe dito nada. Então, à medida que flutua, todos se esforçam para te servir. Quando se está sintonizado e se tem um pensamento, cada átomo do universo age para levar esse pensamento a bom termo. Isto digo, é verdade. A harmonia é um estado tão encantador e agradável. Não porque tudo corre bem, mas devido à sensação que a acompanha, de que por trás dela está a ação de Deus. É uma sensação extraordinária. Não se pode imaginar como é grande. É um deleite estar em sintonia, em harmonia. Ver Deus em todos os lados. Esse foi um resumo do manuscrito autobiográfico de Lester Levinson. Pessoal, as doenças crônicas simbolizam em seu corpo a recusa em mudar algo, insegurança e medo. E o coração é o símbolo do amor. Entendendo o testemunho de Lester Levinson, podemos entender que ele alcançou a cura assim que ele não exigiu a reciprocidade. Quando ele deixou o seu coração doar amor sem esperar nada em troca, descobrindo assim a chave da felicidade. Por não carregar a expectativa de esperar algo do externo. Ele soltou as rédeas do ego, daquilo que ele achava ser o certo e as coisas começaram a fluir. Os pensamentos de resistência que você segura dentro de si para que algo não aconteça, é como se fosse o alimento que a doença precisa para continuar ativa. E se você entender que isso é uma crença, que você pode mudar tudo o que te rodeia, tudo o que você experimenta, essa crença começará a perder forças. E saiba que tudo o que está acontecendo na sua vida agora foi algo que você mesmo criou. E você pode transformar isso tudo agora se você quiser. Quando Lester percebeu que a causa de seus problemas era ele mesmo e seu pensamento errado, Lester encontrou a liberdade. Assim que conseguiu se libertar de pensamentos e sentimentos negativos, ele sentiu um enorme alívio e paz interior. Compreendeu com absoluta clareza que os únicos momentos que foi verdadeiramente feliz foram não aqueles que o amaram, mas os momentos em que ele sentiu amor. Ele decidiu então amar cada pessoa com quem fizesse contato e abandonar qualquer sentimento que interferisse no amor que estava sendo doado. Ele se identificou com cada ser humano e com cada átomo do universo. Ele viu Deus em todos e em tudo. Ele estava em um estado de completa harmonia. Lester Leveson não era particularmente espiritual no início de sua vida, mas tudo isso que aconteceu em sua vida o levaram à cura, à mudança de pensamentos e à iluminação. Hoje existem vários canais aqui no YouTube que ensinam como utilizar o método Sedona, mas conhecendo o que Lester passou, ficará mais fácil para você entender como introduzir este novo ensinamento em sua vida, o método do soltar. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Para vocês que não conheciam o canal e gostaram do vídeo, assistam outros vídeos que temos aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar o nosso canal assim que o universo aparecer em sua tela.